Desperte o milionário que há em você. Organizar-se, planejar, poupar e construir um patrimônio são os testes mais difíceis na vida de um indivíduo. Não é à toa que poucos conseguem conquistar essa disciplina e chegar ao topo. Carlos Wizard Martins, empresário da maior rede de franquias no setor de educação do planeta, reúne neste livro as sábias lições que ele aprendeu na própria jornada rumo à prosperidade. Em gratidão a tudo o que alcançou, com esta obra ele divide seus ensinamentos valiosos com aspirantes a milionários, oferecendo orientações certeiras para o sucesso. Então, vamos juntos descobrir como obter resultados surpreendentes, sonhar alto, pensar grande e inovar? Agora você tem em mãos um roteiro, um guia, um passo a passo de como alcançar uma vida mais produtiva, mais próspera e, sobretudo, mais feliz. Boa leitura. O amargo sabor do fracasso. Em algum momento de sua vida, certamente, você já se deparou com as seguintes questões. Por que algumas pessoas progridem sem parar, enquanto outras trabalham duro e mal conseguem pagar as contas no final do mês? Por que algumas são felizes e realizadas e outras insatisfeitas e deprimidas? Por que somente alguns conseguem alcançar grande sucesso? Será que ter fama, fortuna e prestígio e conseguir realizar tudo o que deseja é um privilégio reservado a poucos iluminados? Se você já passou pela experiência de ser demitido, conhece muito bem os sentimentos que acompanham. Nesse instante de introspecção, somos tomados por sentimentos de medo, insegurança e um número sem fim de dúvidas sobre nós mesmos. Ao contemplar um mundo abundante e rico nas profundezas de seu ser, surgem lampejos de esperança de quem sabe um dia alcançar uma felicidade distante, remota e, por vezes, quase inatingível. Quando nos sentimos inconformados com a situação, nas encruzilhadas que a vida nos coloca, somos obrigados a tomar uma decisão e seguir um novo caminho, pois permanecer na condição existente é algo insuportável. Momentos como esse são a oportunidade ideal para olhar no espelho, avaliar quem realmente somos e contemplar nosso potencial infinito de realização. Matadores de sonhos Sonhar é necessário, mas, infelizmente, a maioria das pessoas não possui nenhum tipo de entusiasmo, aspiração ou ambição. Algumas até conseguem, mas logo abandonam seus sonhos quando se deixam contaminar por comentários negativos e críticas dos matadores de sonhos. Trata-se de pessoas que, até muitas vezes bem-intencionadas, por incapacidade própria de lutar por seus ideais, conseguem convencê-lo de que seu sonho é impossível e que você nunca vai realizá-lo. Há ainda os matadores de sonhos que torcem por seu fracasso e se alegram ao ver você em uma condição ruim, pois assim eles se justificam com a falsa sensação de igualdade em meio à mediocridade. Enquanto você não parar tudo para alinhar sua mente e seu coração com as leis que geram a riqueza, você continuará sobre a influência desses indivíduos, sofrendo as consequências dessa dicotomia de desejar algo grandioso e passar seus dias sofrendo e se lamentando com a realidade existente. Derrota autoimposta Se a sua mente não for cultivada com princípios de prosperidade e ideais elevados, será mais difícil evitar se render à pobreza, ao fracasso e à miséria. Muitas pessoas, inconscientemente, sofrem por uma derrota autoimposta, pois, além de não desejarem um bem para si mesmas, gastam suas energias tentando atrair os efeitos de uma atitude mental negativa. Desse modo, é fundamental entender que sua condição social atual revela seus desejos mais profundos. Medo de prosperar Há também aquelas pessoas que, mesmo sem perceberem, carregam medo enorme dentro de si. Têm medo de prosperar e acumular riquezas. Como alguém pode ter medo de enriquecer? Você poderá perguntar. Por incrível que pareça, esse medo é real, comum e é uma das causas principais porque muitos não conseguem progredir financeiramente. Esses indivíduos vivem pensando assim. Se ficar rico, serei assaltado, sequestrado, talvez morto. Geralmente, pessoas que pensam dessa maneira se justificam assim. Meus avós eram pobres. Meus pais eram pobres. Nasci pobre. Vou morrer pobre. Isso acontece porque não compreendem que a pobreza é uma anomalia existente no interior do homem em seu modo de pensar e agir. As sete desculpas mortais Agora você conhecerá as sete desculpas mortais das pessoas mal-sucedidas. São denominadas mortais porque cada uma delas tem o poder de destruir sonhos, acabar com o ânimo e matar as esperanças de dias melhores. Para se proteger desse mal, você deverá se vacinar e se afastar de qualquer indivíduo já contaminado pelo vírus, pois este é altamente contagioso, proveniente de pessoas dominadas pelo insucesso. Desculpa 1 Aqui nada dá certo. As pessoas mal-sucedidas não acreditam no lugar em que vivem, em sua própria cidade, estado ou país. Estão sempre afirmando para si mesmas e para os outros. Esta cidade não é boa. Tudo que começa aqui não vai adiante. Aqui não há oportunidades. Esses indivíduos estão sempre procurando uma desculpa e não assumem a responsabilidade por seus atos. Desculpa 2 A concorrência é muito grande. Alguns dão a desculpa da concorrência, seja na área acadêmica, profissional ou empresarial. Elas costumam dizer assim Hoje em dia há muitos advogados, médicos, dentistas, engenheiros, terapeutas, psicólogos, professores, etc. Elas se esquecem de que a concorrência pode tanto ser um estímulo para a superação profissional quanto uma ótima desculpa para não agir. É simplesmente uma questão de escolha Desculpa 3 É preciso pagar muitos impostos Há pessoas que utilizam a desculpa dos elevados índices de impostos no Brasil na tentativa de justificar sua inércia profissional e empresarial Quantas pessoas você conhece que, tendo uma boa atividade comercial, com boas perspectivas, simplesmente afirmam Não posso crescer. Se eu crescer, o governo vai levar todo o meu dinheiro. Por isso, é melhor deixar o negócio como está. O vírus dessa desculpa é muito perigoso, pois expõe não somente a mentalidade pequena de seu portador, mas revela outros sintomas ainda mais sérios, como a inveja, o egoísmo e a mesquinhez. Essas pessoas são pobres de espírito, pois gostariam que o resultado de seu trabalho beneficiasse apenas a si próprias e a mais ninguém Desculpa 4 Falta dinheiro Alguns, especialistas em dar desculpas, alegam que atualmente o povo está sem dinheiro e que há apenas três maneiras de ficar rico receber uma herança, ganhar na loteria ou casar-se com uma pessoa rica Na verdade, somente os que reclamam da falta de dinheiro é que estão sem dinheiro Tais pessoas olham o mundo com o binóculo ao contrário São tão pessimistas que, para elas, os objetos estão muito mais longe do que estão na realidade Desculpa 5 Existem crises e incertezas Quem dá essa desculpa afirma que hoje tudo é muito arriscado pois estamos passando por incertezas políticas e crises no mundo todo e o momento não é propício para a abertura de novos negócios Por isso, é melhor aguardar uma definição para ver como as coisas vão ficar Eles talvez tenham sido vítimas de muitas crises econômicas no passado e ainda não conseguiram se recuperar emocionalmente Entretanto, se esquecem que enquanto há indivíduos indo à falência há outros fazendo fortuna há economias em recessão e há economias emergentes, etc Desculpa 6 Não tenho sorte Há quem pense que o sucesso é uma questão de sorte e oportunismo Alguns passam meses sem trabalhar e se justificam dizendo Estou sem sorte, não encontro uma colocação em minha área Costumam olhar o sucesso alheio com ciúmes e inveja e em tom de desprezo dizem Para fulano tudo dá certo Nasceu com a estrela Outros ainda pensam que Todo rico é ladrão, corrupto e aproveitador Assim, ignoram as longas horas de preparação As escolhas e as consequências As decisões erradas e acertadas As correções de rumo ao longo da trajetória E julgam que seu vizinho bem-sucedido nunca enfrentou adversidades Desculpa 7 A sétima desculpa é a mais perigosa de todas O autor não a escreveu porque cada pessoa a conhece bem Uma vez que há anos vem convivendo com ela É um motivo que cada um alega para ainda não ser próspero e muito bem-sucedido Uma coisa, porém, é certa Essa desculpa, que você dá para você mesmo, tem origem no seu conformismo Às vezes, o conformismo está tão profundamente enraizado no íntimo do ser humano Que ele não consegue eliminá-lo facilmente Contudo, quem quer trilhar a estrada do sucesso Não pode ficar preso a desculpas E nem adotar uma postura de passividade diante dos desafios da vida Ao superar o seu conformismo Você conhecerá um novo eu que é rico, próspero E possui o espírito milionário em si Quando abraçá-lo de vez, verá que ele se tornará seu maior aliado As sete chaves de ouro da prosperidade Carlos Wizard Martins demonstra plena convicção na possibilidade de realização do ser humano De fato, ele divide conosco alguns aspectos fundamentais que o ajudaram a ter sucesso Chamando-os de as sete chaves de ouro Chave de ouro 1 Zere seu passado Se sua intenção é realmente tornar-se um milionário Primeiramente, você precisará zerar seu passado É necessário limpar situações que não farão mais parte do seu novo futuro Para não ficar preso a elas sem conseguir ir para a frente Se por falta de experiência ao longo dos anos Você tomou empréstimos, assumiu compromissos que não conseguiu saudar E acumulou um histórico indesejável de inadimplências Você deve assumir uma nova postura perante si mesmo Sua família e a sociedade Para poder livrar-se dessas correntes Para zerar seu passo, será preciso Abandonar antigos conceitos Testar sua perseverança Começar no momento certo E começar de onde está Abandone antigos conceitos Será necessário vencer barreiras emocionais Sejam elas reais, sejam imaginárias Pois não vemos o mundo como ele é Mas como nós somos Podemos dizer que cada indivíduo possui potencialmente Tanto a miséria Quanto uma fonte inesgotável de riquezas em seu interior Acreditar em si mesmo Em sua capacidade de mudar sua condição financeira E em seu grande potencial de realização É a base para atrair para si mesmo riquezas sem limites Teste sua perseverança Quando você se propõe a iniciar um processo de transformação Uma coisa interessante acontece É como se existissem forças que puxam você de volta ao seu estado habitual Já familiar e estável Pois esse é um caminho conhecido Apesar de não mais desejado Quando você estiver atrás de seus projetos Certifique-se de estar preparado para esses momentos de teste e definição de rumo Pois isso acontecerá com você São estes testes que ajudarão a ter certeza do que quer Para definir melhor seu objetivo Comece no momento certo Se você quiser ter uma vida financeira tranquila Continue trabalhando normalmente Entretanto, se seu plano é ficar rico Milionário ou multimilionário Mais cedo ou mais tarde Precisará começar a pôr em prática seu projeto de vida Contudo, não tenha pressa Pois todo indivíduo que nutre o espírito milionário Possui o próprio ritmo de desenvolvimento E tem um estágio particular de preparação e qualificação Independentemente da idade Somente depois de haver testado e aprovado seu empreendimento É que saberá que chegou a hora de seguir um voo solo E assumir todos os encargos e as obrigações de manter o negócio próprio Comece de onde você está Ao analisar o perfil de milionários de todo o mundo Encontramos algumas semelhanças em sua trajetória É motivador saber que 90% deles partiram do zero Em geral, foram pessoas muito pobres no passado E começaram seus projetos com poucos recursos E com uma bagagem cheia de planos e metas No início, caminharam quase sempre na solidão Enfrentaram muitos desafios, rejeições e críticas Andaram em cegas, sem saber muito bem aonde ir Com quem falar ou onde buscar respostas No entanto, seguiram avante Em uma maratona incansável de erros e acertos Até conseguirem vislumbrar a luz no final do túnel Portanto, alegre-se Pois segundo esse modelo você também pode prosperar Para empreender, é preciso ter a mente focada nas soluções E desenvolver uma marca registrada na alma Que se chama iniciativa Não importa quão desfavorável seja a sua condição atual Jamais a aceite como permanente As leis do sucesso, felizmente, são universais E não discriminam cor, etnia, religião, cultura Ou qualquer condição física ou social Se você realmente está comprometido em tornar-se um milionário Seu maior desafio será acreditar em si mesmo E em sua capacidade de fazer coisas simples Para superar todas as pendências do passado Chave de ouro 2 Sonhe em acordado Todos os milionários têm algo em comum em sua natureza A capacidade de sonhar Esses empreendedores vivem quase como se fossem hipnotizados pelos próprios sonhos Eles sonham com cenários ainda não criados Com caminhos ainda não percorridos E com produtos e serviços ainda não lançados pelo mercado Defina exatamente o que você quer Mais cedo ou mais tarde Você precisará definir exatamente o que deseja alcançar Na busca da prosperidade Talvez você já tenha as próprias respostas E já esteja adiantado na direção certa Se for assim, meus parabéns Você está no caminho seguro para alcançar seu primeiro milhão Se você, porém, encontra-se em um dilema Sem saber que rumo tomar Agora é hora de você se perguntar Qual é meu sonho? Enquanto não parar e responder a essa pergunta De forma muito clara, sincera e honesta Continuará como um barco à deriva Jogado de um lado para o outro De acordo com as ondas e os ventos do momento Explore o próprio talento Você deve considerar os próprios talentos na busca de seu sonho Em geral, temos a tendência de imitar os outros Fazer o que os outros fazem Cantar a mesma música Pintar o mesmo quadro Parece que seguir o próprio caminho é bastante difícil Mas para ter sucesso duradouro Possivelmente você precisará deixar as fileiras da multidão E marchar ao som da própria melodia O segredo para alcançar o sucesso em qualquer área é simples Você precisa oferecer um produto ou serviço Com um potencial de grande demanda A qualidade de seu produto ou serviço Precisa ser superior à da concorrência Você precisa entregar seu produto ou serviço Mais depressa e melhor que a concorrência E finalmente, praticar um preço justo Que não é necessariamente o preço mais barato Todo consumidor está disposto a pagar mais Por um produto ou serviço com essas características Estabeleça seu ciclo do sucesso Qualquer que seja seu sonho ou projeto Você precisa imaginá-lo e executá-lo dentro do ciclo do sucesso São sete passos, alguns racionais, outros emocionais E alguns que reúnem esses elementos Em primeiro lugar, todo projeto começa com uma simples ideia Um objetivo a ser alcançado Nessa fase, a ideia não está pronta É apenas um conjunto de pensamentos fragmentados em sua mente Semelhante a um quebra-cabeça Com muitas peças À medida que você exerce seu poder criativo Gradualmente, ela vai ganhando forma, beleza e vida Em seguida, a ideia evolui a ponto de se transformar Em uma estratégia que visa alcançar o objetivo proposto Nessa fase, considera-se o público-alvo O potencial de mercado As características do setor O canal de distribuição O marketing E o atendimento ao cliente Depois, vem um passo muito importante Transformar esses conceitos Essas ideias e essas estratégias Em um plano de ação Isso consiste em transferir da mente Tudo o que você imaginou Visualizou E concebeu para o papel Nessa fase, você define o que fará Em cada etapa do projeto Ao definir a estratégia em um plano de ação Você está pronto para a parte mais importante A ação Chega uma hora de parar todo o planejamento A organização e a imaginação E partir para a execução do plano Como nem sempre, todos os planos vão dar certo Todas as vezes Essa situação nos leva ao próximo passo A avaliação e correção de rumo Trata-se de um elemento vital e contínuo Em todo empreendimento bem-sucedido Nesse momento, mudamos o que precisa ser mudado E perpetuamos as boas práticas já adotadas Finalmente, chega a hora de comemorar os resultados alcançados Nesse momento, é importante reconhecer Todos que participaram do processo de realização Até a obtenção do objetivo proposto Para que se sintam importantes Valorizados E participantes dessa conquista Cuide de suas emoções e suas reações À medida que você se empenhar em seguir cada etapa do ciclo do sucesso De forma lógica e racional Precisará trabalhar simultaneamente o seu lado emocional Talvez esse seja o aspecto mais desafiador de todos Pois está relacionado ao seu íntimo Aos seus pensamentos e ao seu sistema de crenças Ao visualizar seu empreendimento É importante entender a correlação entre os pensamentos E a obtenção de resultados favoráveis ou negativos Pois, mais importante do que o que acontece com você É como você reage ao que ocorre Um mesmo evento pode se manifestar na vida de duas pessoas E cada uma reagirá de uma maneira Uma poderá se irritar, se exaltar, se rebelar, sofrer, padecer Ao passo que a outra poderá controlar-se, conter-se e transformar-se Qual a diferença entre as duas? A maneira de interpretar, processar e organizar os próprios pensamentos Os sentimentos e as emoções A estrutura humana, portanto, é um espelho E contém a expressão exata da maneira como você organiza Interpreta e processa seus sentimentos, pensamentos e eventos do cotidiano Chave de ouro 3 Deseja empreender para enriquecer Quantas vezes você ouviu dizer que dinheiro faz dinheiro? Isso não é bem verdade Reflita, por exemplo, sobre as aplicações financeiras de países com economias estáveis Se considerarmos a inflação no período e descontarmos o imposto de renda sobre o ganho Logo concluiremos que o acréscimo é mínimo Há também inúmeras pessoas que herdaram grandes fortunas Ou ganharam muito dinheiro na loteria e acabaram perdendo tudo Portanto, não é apenas o dinheiro que o torna uma pessoa próspera O que realmente tornará você uma pessoa próspera Será seu desejo e sua capacidade de empreender Aliados à razão e ao espírito bem nutridos Com pensamentos nobres e elevados O desejo constrói pirâmides, pontes, rodovias, muralhas, estádios, templos Descobre novas terras, novos planetas, novas estrelas Desvende os mistérios da ciência Cria pinturas e esculturas Vá ao encontro daquilo que você quer Para conseguir o que deseja Você precisará acreditar tanto no que pretende realizar A ponto de se visualizar já de posse daquilo que quer E desfrutando dos benefícios advindos dessa conquista Se você deseja, por exemplo, obter a casa de seus sonhos Procure imaginar-se já de posse dela Dedique toda a sua energia àquilo que você deseja alcançar Não espere que o mundo venha até você Para ter sucesso, você deve sair da multidão Portanto, a partir de agora Decida seguir seus instintos profundos de empreendedorismo e realização A solução está em você Se você quer viver em uma condição melhor Não adianta tentar consertar sua situação atual de fora para dentro Em vez de se preocupar tanto com o mundo exterior Você deve se preocupar com o mundo interior Lembre-se diariamente de que você nasceu para progredir e prosperar Agora chegou o dia abençoado de sua emancipação e independência financeira Por isso, decida agora mesmo fazer qualquer esforço necessário Para mergulhar no âmago do seu ser E sem nenhum receio ou preconceito Explorar o potencial ali instalado Somente assim, você será capaz de atingir a plena estatura emocional Intelectual e espiritual Para despertar o milionário que há em você Chave de ouro 4 Determine quanto quer ganhar O dinheiro que você recebe hoje Por fazer o que faz É exatamente o que você merece ganhar Não existe injustiça em relação ao seu salário Ou a sua remuneração Ao seu chefe, à empresa À política salarial, ao governo É você quem escolhe ganhar o que ganha Porque escolheu fazer o que faz Onde faz E receber proporcionalmente por isso A pessoa que ganha um salário mínimo por mês Acha que não vale mais que essa quantia De maneira invisível Todo indivíduo carrega um cartaz Em que está estampado o próprio valor em moeda Se pudéssemos ler esses cartazes Eles indicariam Um salário mínimo por mês Cinco salários mínimos por mês Dez salários mínimos por mês Talvez isso soe chocante Mas é importante para você pensar e analisar Que valor está estampado em seu cartaz? Você recebe o que recebe Por fazer o que faz? O que está faltando em primeiro lugar É você mudar o valor estampado em seu cartaz invisível Um valor milionário Você já pensou qual valor dos milionários Tem escrito em seu cartaz invisível? Quem possui o espírito milionário Tem em seu cartaz as seguintes indicações Um milhão Cinco milhões Dez milhões E muito mais Contudo Eles não passaram para esse patamar Em um único salto O mais importante é que esse conceito é universal E funciona para qualquer pessoa Que confie em seu potencial milionário Com um novo valor estampado no peito Você será impelido A tentar o que nunca tentou A fazer o que nunca fez E a ter o que nunca teve No entanto Somente você poderá alterar seu valor invisível E consequentemente Sua remuneração Ninguém fará isso para você Nenhum gestor, empresa ou mercado Se você continuar fazendo o que sempre fez Continuará obtendo os resultados Que sempre obteve Se deseja obter resultados diferentes Precisará fazer coisas diferentes Chave de ouro cinco De vida para multiplicar Ao observar a trajetória vitoriosa dos milionários Vemos que ninguém jamais realizou algo grande sozinho Todos venceram por sua capacidade De trazer bons profissionais para perto de si E de formar, treinar, motivar e recompensar Uma equipe comprometida com o sucesso individual e coletivo Assim é fato que quanto mais você for capaz de auxiliar outros A ter sucesso Mais sucesso você terá Para formar seu empreendimento milionário Considere o benefício que você fará em inúmeras pessoas E essa será a proporção de seu êxito Transforme seu sonho individual em um sonho coletivo Os empreendedores que venceram O fizeram graças a sua capacidade de transformar seu sonho individual Em um sonho coletivo Quando você acreditar suficientemente em você Em seu potencial multiplicador Estará pronto para dar um importante passo Influenciar as pessoas ao seu redor A abraçarem seu sonho Quando as pessoas ao seu redor se unirem a você Na busca de seu sonho Seu empreendimento se transformará Em algo muito maior que você mesmo Os donos das maiores empresas Dão sempre um voto de confiança Para quem trabalha junto com eles Pois sabem que a melhor maneira de expandir seus negócios É construindo uma equipe com talentos profissionais Que recebem justamente pelo que fazem E pelo quanto colaboram Construa seu time de talentos Em sua trilha empreendedora Para despertar o milionário que há em você Você precisará formar seu time de talentos Confira seguir os 7 princípios vitais Para o sucesso na formação de uma equipe vencedora Acreditar O primeiro passo para criar um time vencedor É acreditar nas pessoas E em sua capacidade de realização Treinar Por realmente acreditar em sua equipe Você dedicará tempo e recursos Para qualificar, capacitar E treinar seus profissionais Motivar Como líder de uma organização Você precisará ser o principal motivador Daqueles que estão sob sua gestão Delegar Quem possui o espírito milionário Precisa se familiarizar bem com o princípio da delegação Acompanhar Delegação sem acompanhamento e prazo combinado Para entrega de tarefas É pura enganação Tanto para quem dá a ordem Quanto para quem a recebe Avaliar Outro aspecto importante para quem tem um time É de tempos em tempos Reunir a equipe para avaliar resultados Estabelecer prioridades E corrigir o rumo Comemorar Reserve sempre um tempo Para comemorar os resultados alcançados Seja sempre um vendedor Não importa sua formação ou profissão Não importa se você é professor Programador Contador Vendedor Ator ou profissional liberal Você jamais será um milionário Se não for um vendedor Profissionais bem-sucedidos concentram-se Em executar tarefas específicas Mas milionários Concentram-se em vender Você pode ser o melhor profissional Ou a pessoa mais talentosa que há Se for incapaz de vender seus serviços ou produtos O mundo jamais se beneficiará deles E você não será recompensado por isso E consequentemente Nunca conseguirá obter seu primeiro milhão Chave de ouro 6 Guarde cada tostão para juntar seu milhão Se você quiser prosperar de verdade Precisará aprender a guardar A acumular E a multiplicar todo e qualquer dinheiro que recebe E que receberá daqui para a frente Marque bem Parte do que você ganha Pertence à formação de seu patrimônio E de sua fortuna pessoal Se perguntarmos a 100 pessoas na rua Se elas economizam, guardam, poupam Parte de seus salários todos os meses É provável que entre 100 pessoas Apenas duas ou três respondam sim Mas eu ganho tão pouco Como vou fazer para economizar? É a desculpa mais comum E isso acontece Porque essas pessoas ainda não aprenderam A fazer um orçamento Um planejamento financeiro Não aprenderam a diferenciar necessidades De desejos E também não possuem nenhuma metodologia Para lidar com o próprio dinheiro Sem a prática desses conceitos vitais Para a geração de prosperidade Ficam reféns da própria inabilidade financeira E assim são facilmente dominadas Por seus impulsos consumistas Portanto, se você deseja se tornar um milionário Concentre-se em ganhar Conservar e multiplicar seu dinheiro Como multiplicar sua riqueza Poupe na origem Se porventura alguma vez você já se sentiu deprimido Frustrado ou derrotado com sua incapacidade De administrar seu dinheiro Não se desespere Isso é bastante comum Até que você descubra que há uma grande diferença Entre saber ganhar E ter a competência de conservar e acumular riquezas O conceito de poupar na origem Se aplica tanto a quem tem o próprio negócio Quanto a quem tem salário Ou outras formas de rendimento Esse modo de administrar suas finanças Consiste em você predeterminar Qual margem de lucro deseja obter De seu negócio ou de sua renda Por exemplo Se você definir que deseja 20% de lucro Ao receber cada parcela de seu salário Ou cada vez que um novo recurso Passar por suas mãos Você vai imediatamente separar 20% de sua renda Para uma conta destinada A formação de seu patrimônio No entanto Você deve estar querendo me perguntar Mas se eu retirar 20% de meus ganhos Como farei para passar o mês? Como pagarei as contas? Como ficarão minhas despesas? Novamente O conceito é revolucionário Você separa o que vai poupar E vive com o resto Não importa qual seja seu salário Ou receita Você literalmente ignora 20% de seus ganhos E sobrevive com 80% Defina hoje mesmo Quanto você poupará Cada vez que um novo dinheiro Passar por suas mãos Não importando Quanto você ganha Ou quanto tempo levará Para sua fortuna ser acumulada Para ficar rico Não basta poupar Você precisará também aumentar Sua capacidade de gerar nova renda Contudo Ao utilizar esse método continuamente Você passará a acumular Desde já a grande riqueza Que fará parte de sua vida daqui em diante Chave de ouro 7 Acredite em sua origem divina Toda pessoa bem sucedida Carrega dentro de si O sentimento de estar cumprindo uma missão Pois qualquer vitória Perde seu valor Se não a utilizarmos Para fins ainda maiores É difícil sentir-se totalmente realizado Sem experimentar a sensação De estar ligado De alguma forma Aos propósitos Mais elevados da vida Quando uma pessoa Estabelece um canal de comunicação Com sua origem divina Ela adquire mais força Para perseverar Na busca de seus sonhos Ela consegue identificar mais facilmente Seus dons Seus talentos E suas habilidades Aumenta seu autodomínio E consegue concentrar-se Em suas potencialidades e prioridades Aprende também a lidar Com as oposições Do dia a dia De forma positiva Pois encara tudo Como um processo de aprendizagem E amadurecimento E não como uma limitação permanente Ao posicionar sua vida Em uma dimensão espiritual Geralmente ignorada Você passará a sentir Profunda paz interior Que preencherá o vazio da alma E lhe apontará Para um destino mais seguro E promissor Seria na verdade Uma incoerência Pensar que Deus Sendo o Pai de amor Criador de todas as riquezas De todas as fortunas Todo minério Minas incontáveis De diamantes Prata e ouro Impedisse seus filhos De usufruir De sua criação Toda essa riqueza É sua Ela lhe pertence É preciso porém Que você Como legítimo herdeiro Reivindique essas bênçãos Das mãos Daquele que as criou Chegou a hora da mudança Se você ainda não se conscientizou Escreva para se lembrar Mudança é a única constante da vida O universo está em constante mutação O mundo está constantemente Redesenhando-se Descobrindo-se E inovando-se Quanto maior for sua capacidade De se adaptar a essas mudanças Maior será sua possibilidade De triunfo As pessoas entretanto Resistem muito às mudanças Pois se habituam a fazer As mesmas coisas Dia após dia Como se fossem programadas Como robôs Para agir de determinada maneira Elas acabam contentando-se Com resultados inferiores Esquecem-se De que podem mais Talvez condicionado A antigos paradigmas Ou padrões mentais Até hoje Você tinha deixado Passar chances E oportunidades Geralmente As pessoas não mudam Quando se sentem bem Mas quando estão abatidas Deprimidas Ou frustradas Contudo Você não deseja Uma vida de sofrimento E privação Não é mesmo? Por isso Está no ponto ideal Para modificar O que é preciso Para viver a vida Que você sempre quis Quando conscientemente Você inicia um processo De mudança Saiba que está cuidando Da alma No princípio Você terá a sensação De incerteza Insegurança Instabilidade Pois toda mudança Gera um estágio De caos Seja ele físico Ou emocional Há pessoas que dizem Tenho de dar uma guinada De 180 graus Em minha vida Parabéns O objetivo A intenção E o propósito Estão corretos Não espere Porém Que de repente Da noite para o dia Você se transformará No novo indivíduo Que espera ser Não podemos culpar Ninguém Por nossa situação atual Se a culpa Não está nos outros Então Será que não há algo De errado em mim Em minha forma De pensar Raciocinar Sentir Agir E reagir Aos eventos De cada dia Felizmente Você já iniciou Sua transformação Positiva O simples fato De você estar lendo Este livro Demonstra Sua alta sensibilidade Inteligência E iniciativa De fazer qualquer mudança Necessária Para despertar O milionário Que há em você Para finalizar Vamos garantir Que você Estimado leitor E ouvinte Se arme Da determinação Necessária Para colocar em prática Tudo o que acabou De aprender Para efetivamente Despertar O milionário Que há em você Prometa vencer A si mesmo Fisicamente Pense na ginástica Que seu ídolo Faz diariamente Para manter a forma Emocionalmente Controle suas emoções E suas reações Diante de adversidades Nas atitudes Seu dinamismo Positivismo E entusiasmo Serão as maiores Ferramentas Para suas realizações Nas ações Planejar é bom Organizar-se É recomendável Porém Seja firme Na hora de executar Na disciplina Semeie pensamentos E colhe ações Semeie ações E colhe hábitos Semeie hábitos E colhe um caráter Semeie um caráter E colhe um destino eterno Em princípios Você só alcançará Sucesso duradouro Se suas ações Forem regidas Por princípios dignos Retos E justos Profissionalmente Decida fazer aquilo De que gosta Aquilo que lhe dá prazer Aquilo que eventualmente Lhe trará reconhecimento E um retorno financeiro Satisfatório Financeiramente Mais importante que ganhar É saber como guardar o dinheiro Mentalmente Como arquiteto de seu destino Utilize a argamassa Dos bons pensamentos Para construir a obra-prima De sua vida Espiritualmente Procure descobrir O propósito de sua vida Viver em comunhão Com o Criador Receber orientação divina E seguir uma vida de fé